O livro do profeta Joel, um dos profetas menores, no capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Joel, capítulo de número 2, versículo 1 e 2 que diz Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens, densas trevas e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração, e quantos podem dizer amém? Amém! Podeis-os assentar. Glória a Jesus. Eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, e orando ao Senhor, e não queria falar nada daquilo que já sabia sobre esse texto e sobre esse tema, porque a Bíblia nos diz, Jesus disse assim, que o escriba versátil, ele tira do seu bom tesouro, coisas velhas, coisas novas. Isso quer dizer que você pode se apropriar e usar tudo aquilo que Deus já lhe deu, mas também ele tem coisas novas, glorificado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar Deus? Pois ele é o Deus que faz coisas novas. E o Espírito Santo colocou a palavra no meu coração, e eu gostaria muito da colaboração da igreja. Não queria que a igreja ficasse só curtindo. Mas adorando e compartilhando. E eu pediria com muita gentileza, a moça, o rapaz, quem estiver lá no... No TCM, nos auxiliasse aí, que eu gostaria que a igreja lesse, que a igreja participasse. E aí o nome de Jesus é glorificado. Os irmãos sabem que, Jó é um dos profetas menores, ele começa a sua profecia, profetizando em termos de narrativas. Ele fala de uma grande crise. E nessa crise, ele aborda alguns pontos. Ele começa falando de uma grande seca, e que nessa estiagem, acabaram-se praticamente todas as coisas. Pois não tinha chuva. E o que restou, aí veio uma nuvem de gafanhotos. Que segundo a palavra, cobriu os céus. E esses gafanhotos, eles devoraram a videira, a parreira, a amendoeira. Eles devoraram tudo que se encontra na frente. E essa nuvem de gafanhotos era tão tremenda, que a palavra diz, diz que o que o cortador não conseguiu comer, veio o migrador. E o que sobrou do migrador, veio o devorador. E o que sobrou do devorador, veio o destruidor. Certo é que não sobrou nada. E os irmãos sabem que este inseto, ele come e defeca ao mesmo tempo. E devora tudo que tiver na sua frente. E a Bíblia, Joel, narra essa calamidade. Esta crise. Não sobraram gado. As manadas de gado se acabaram. As malhadas de ovelhas acabaram tudo. O mantimento do celeiro acabou. E aquele que se atreveu a plantar alguma semente, a Bíblia diz, que apodreceu no solo. Não restou nada. Pense numa crise. Pense numa calamidade. Pense numa diversidade. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Agora, toda essa crise tem um porquê. Tem um porquê. Por que veio a crise? Por que veio essa castástrofe? Por que criou essa situação tão desagradável? Aí, no livro de Joel, ele aborda, primeiro, essa grande crise. Depois, ele aborda o grande dia do Senhor. Que é o segundo maior fato do livro de Joel. E é uma coisa que característica o livro de Joel. É o dia do Senhor. E quase ninguém fala mais no dia do Senhor. Quase não se prega mais no dia do Senhor. Quase não se fala mais na volta do Senhor. Quase não se ouve mais no público, dizendo que Jesus está voltando. É este evangelho, que não fala da volta de Jesus. Que não fala de arrependimento. Que só fala de coisa da terra. Que só fala de pensamento positivo. Que só fala de prosperidade. Mas Joel está alertando o povo. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está vindo. É logo. É breve. Glória a Deus. E a terceira característica do livro de Joel. É o tema que vós escolheram. Um grito de arrependimento. Joel mostra toda a crise. Joel mostra o dia do Senhor. E agora Joel dá receita. Se arrependam. Glória a Jesus. Falava arrependimento para quem sabe o grego aí. Pastor Lindomar, os meninos aqui. Eu mesmo não sei nada de grego. Mas diz que é metanoia. A palavra usada para grego, metanoia. Que seja mudança de pensamentos. Ou mudança de atitudes. Que sai uma outra palavra. Que as pessoas gostam muito de falar. Paranoia. Você está paranoico. Essa palavra quer dizer sair para fora e sair de si. Então, a palavra de Deus está dizendo. Quem se esquece de Deus. Quem dá as costas para Deus. Quem se vira contra Deus. Quem se rebelia contra Deus. E quem não busca Deus. E quem não se arrepende. E volta para o Senhor. Está fora de si. Você já viu quando alguém faz uma coisa. Muito. Estrúxula. Escalabofética. Sei lá. Uma coisa. Que passou do normal. Na minha região tem um regionalismo que diz assim. Você está doido? Mas em outro lugar diz assim. Oh, você está fora de si. Então. Joel fala da crise. Nessa crise ele fala desses gafanhotos. E olha para cá. Não são gafanhotos. Comuns. Porque Joel disse que os seus dentes. É como leão. E sua boca e seus dentes como dente de leoa. Aí se a gente lê lá em Apocalipse capítulo 9. Versículo 14 e 15. Está lá. A figura. Desses gafanhotos. Que tem. Um comandante. E está lá o nome daquele comandante lá. Abaddon. Então meus amados irmãos. O grito de arrependimento. Uma volta de atitude. Uma volta de comportamento. Mudança. Espiritual. Olha para cá. Deus chama. Ao povo. Ao arrependimento. É tempo de voltar para Deus. Glória a Jesus. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se converter a Deus. Glória a Jesus. E Joel diz. Como é que vai ser isso? De todo coração. Deus já está cansado dessa coisa superficial. Deus já está cansado dessa coisa artificial. Deus já está cansado dessa meia boca. Desse jeitinho. Deus quer uma volta. Um arrependimento. De todo o coração. Aleluia. Olha para o seu irmão. Diz assim. Não tem mais tempo. De viver de aparência. Não tem mais tempo, irmão. A pessoa ouve. Ouve. É aconselhado. É ensinado. É ademoestado. Mas sai daqui. Estou falando você aqui. Não entenda. Eu vim aqui como abençoador. Mas eu tenho que falar o que Deus falou. Colocou em meu coração. Aleluia. A pessoa ouve tudo. Como é a palavra. Como é a doutrina. Como é que Jesus quer. Como é que o Espírito Santo quer. Como é que o pastor ensina. A pessoa ouve. Tá bom. Mas sai daqui. Já ali na frente. Volta tudo. Aí Deus está cansado. Deus está procurando um coração. Arrependido de verdade. Aleluia. Chega de viver de aparência. Essa espiritualidade. Falsa. Esse cristianismo. Cristianismo. Falso. Sem vida. Sem testemunho. Sem obra. Sem palavra. Essa coisa que não tem mudança. É, mas não é. Parece, mas não parece. Antes de eu viajar. Deus me deu uma palavra na sede. De quem é o mérito. Não se gloria o sábio na sua sabedoria. Nem o rico na sua riqueza. Nem o forte na sua força. Mas quem se gloria. Se gloria nisso. Me conhecer. E saber que eu sou o Senhor. Que faço justiça e juízo na terra. Dessas coisas me agrado. Diz o Senhor. E quando foi no domingo para a segunda. Eu preguei aquela mensagem. Fui para casa. Muito preocupado. Muito angustiado. Mas a noite. Jesus me disse. Em sonho. Gálatas capítulo 5. Versículo 20. Não mude. Não mude. Não mude. Ainda que alguém persiga. Ainda que alguém a moleste. Ainda que alguém se levante. Mas não mude a maneira de ser. Glorificado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão. Seja. Continue sendo igreja. Aleluia. É um arrependimento de todo o coração. Aleluia. Aleluia. Quando cantar. Dizer assim. Eu sou de Cristo. Eu sou é de Cristo mesmo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Esqueci do nome de um jovem. Que foi. Enviado missionário. Na antiga União Soviética. Mas lá. Descobriram que ele era um missionário. E levaram lá na sessão de tortura. E cada dia arrancavam a unha. No cru. Depois cortavam os dedos. E foram. Arrancavam. Mutilavam. Quando chegaram no outro dia. Diziam assim. Tu ainda acredita nesse Deus? Tu ainda é crente? Eu sou. E a coisa que eu mais gostei do final desse livro que eu li. Foi uma frase. Ele diz. Assim como eu via. Naqueles verdugos. Naquele povo. Assim como eu via que eles eram tomados. De todo o ódio. Por Satanás. O meu coração era todo de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos. Deus. Clama. Há um grito por arrependimento. Aleluia. É tempo de se arrepender. Aleluia. É tempo de voltar ao Senhor. E como é que vai ser isso? De todo o coração e com ação. Com diligência. De que maneira? Com jinjum. Está aqui. Arrependei-vos de todo o coração. Como? Com jinjum. Aleluia. Diz o pastor. O mestre. Hernandes. Dias Lopes. Ele diz que esse jinjum aqui. É aquela. Absolver. Absolver-se. Dos desejos carnais. Dos pensamentos impuros. Dos pecados. é fazer com que essa carne morra. Não tem apetite de nada por esta terra. Pelos manjares desta terra. Pelos desejos desta terra. Pelos prazeres desta terra. Mas que a sua alma. Tenha fome de Deus. Olha para o seu irmão. Diga assim. Tenha fome de Deus. Tenha apetite de Deus. Queira Deus. Aleluia. Aleluia. Eu dirigi uma igreja. Não quer dizer o nome. Mas eu achava interessante. Eu dizia assim. Irmão. Nós vamos genjoar. Viu? Hoje. É o dia de todo mundo. Aí chegavam os irmãos. Para mim. Diziam assim. Pastor. Eu tomei café nove horas. Eu vou genjoar até meio dia. Viu? Digo. Sim. É um grito de arrependimento. Um grito de volta. Um grito de renúncia. Um grito de mudança. Um grito de transformação. De todo o coração. Lá na faculdade. Eu sou crente. Lá no emprego. Eu sou crente. Lá no trabalho. Eu sou crente. Aleluia. Se fosse usar aqui uma palavra. Aqui. Minha grosseira. Peço até desculpas. Os internautas. Deus já está cansado. E crente camaleão. Irmão, irmão. Pastor. O que é isso? Camaleão muda de cor conforme o seu habitar. Já está cansado, irmão. Dessa coisa. Cadê no outro dia? Não é mais. A palavra é firme e constante. Sempre abundante. Firme e constante. Sempre abundante. Glorificado seja o nome do Senhor. Levante sua mão. Diga assim. Ainda que a figueira não floresça. Não dê fruto da vida. O produto da oliveira minta. A terra não dê mantimento. Nos currais não haja gado. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Todavia eu vou continuar servindo ao Senhor de todo o meu coração. Você pode levantar as mãos. E gritar um grito ao Senhor de arrependimento. De volta para Deus. Se tiver dinheiro eu vou adorar. Vou servir. Se não tiver. Se tiver carro. Se não tiver. Se tiver roupa bonita. Se não tiver. Aleluia. E o Espírito Santo está gritando na igreja. Arrependam-se. Volte para Deus. Aleluia. Talvez você está dizendo assim. Mas pastor já sou crente. Sim. Mas a igreja de Éfeso era crente. Éfeso capítulo 2. Éfeso capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. É assim 4. A igreja de Éfeso era crente. E quem deu elogio foi Jesus. Jesus diz assim. Eu vou te elogiar. Porque tu não suporta aqueles que dizem que são obreiros e não são. Ou seja, apóstolos e não são. Eu quero te elogiar. Porque tu não toleras a doutrina dos nicolaítas. Contigo tem que ser a palavra, a minha palavra. Sem remendo. Sem achismo. Sem o que eu penso. Não. Sem filosofismo. Não. É a palavra. Eu te elogio nisso. Mas tem uma coisa contra ti. Tu perdeu o primeiro amor. Volta-te. Arrepende. Lembra de onde caíste. Aleluia. Tem alguém que pensa que só caiu se adulterou. Só caiu se prostituiu. Só caiu se fumou. Se bebeu. Essa coisa ainda não é nem de crente. Isso é lá fora. Mas a gente precisa se arrepender. Você deixou de amar. Não ama mais o Senhor como você amava. Ainda tem uns que tem a ousadia de dizer assim. No princípio evangelizava. Eu pregava. Eu orava. Eu genjoava. E agora? Agora que você tem que ser melhor. Porque a Bíblia diz. É de fé em fé. É de glória em glória. Aleluia. E quando vamos se aproximarmos dele. Mais fome teremos dele. Aleluia. Volte o primeiro amor. Volte a oração. Volte ao genjum. Volte a praticar as coisas boas. Volte a ser honesto. Volte a ser dizimista. Volte a ser ofertante. Volte ao culto e doutrina. Volte a escola dominical. Volte ao circo de oração. Volte a santidade. Volte. Quem está entendendo? Está ouvindo o grito do Espírito Santo? Arrependei-vos. Já pensou? Se nós tivéssemos apetite. Igual alguns têm com o celular. Se terem tirar o celular, fica doido. Entra em paranoia. Ainda bem que eu não tenho rede nenhuma. E não me faz falta. Ah, pastor, você é homem da caverna? Não, eu sei porque eu não tenho. Arrependa. Volte. As primeiras obras. Ao primeiro amor. Aí você diz, pastor. Mas o senhor está falando para pecador. Não, olha para cá. Não é para pecador, não. É para a igreja. Diga para os seus irmãos assim. Quem mais pede perdão a Deus. É aquele que se aproxima de Deus. Porque quanto mais se aproxima de Deus. Deus vai mostrando quem somos. Deus vai mostrando que Ele é santo. E que nós precisamos melhorar. Mudar. Quem pede mais perdão a Deus. Não é quem peca, não. É quem chega mais perto de Deus. Aleluia. Grito de arrependimento. Glória a Jesus. E olha para cá. Isso aqui é pessoal. Porque a palavra de Deus. Vinde a mim. Pessoal. E depois coletivamente. Deus chama no individual. Depois Deus diz assim. Marque um dia solene. Mas não é para comer pizza. Nem churrasco. Nem para ir em shopping. Marque um dia solene. Com toda a congregação. chame os anciões. Os velhos. Os sacerdotes. Que tem que dar o primeiro passo. Não adianta você dizer. Faça isso. Faça aquilo. E você. Não. Nós precisamos da experiência. Glória a Deus. E quem coloca o pé na água. É Josué. E o sacerdote primeiro. Chame os anciões. Os velhos. Chame todos os sacerdotes. Um gemão dentro da casa. Outros gemas no pátio. Chame os noivos. E outras palavras. Se fosse hoje. Esse baiano vem aqui. Vamos deixar de tanto namorar. Sai o noivo do seu tálamo. Do seu aposento. Rasgue essa roupa. De alegria. Vista-se de saco. Não é tempo. De estar perdendo tempo. Olha para cá. Se Deus lhe prometeu. Fique cegado. Vai casar. Tranquilo. Mas não é tempo. De estar perdendo tempo. Com isso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sai o noivo. E a noiva do seu tálamo. Do seu aposento. Glória a Jesus. Chame os meninos. Aqui os moços. Essa mesma palavra de Joel. Menino. É aquela que está lá em João. Filhinhos. Chame os moços. E até as crianças que mamam. Aí eu te pergunto. As crianças que mamam. Tem pecado? Podem genjoar? Podem se arrependerem? Mas Deus diz. É todo mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. É o grito de arrependimento. Mas pastor. Ela não ora. Mas traga. Põe aqui um colchão. Aqui ó. Deixe deitado aqui. Deixe aqui. Dormindo aqui. Não deixe em casa não. Traga todo mundo. É um dia de proclamação. É um grito do Espírito Santo. Que está dizendo. Arrependei-vos. De todo o coração. E com ação. Com genjum. Quem pode glorificar Deus? Quem pode glorificar Jesus? Glória a Jesus. E a Bíblia diz que esse arrependimento é de coração. Com genjum. Verso 13 do capítulo 2. E com quebrantamento. As pessoas hoje duram. Ninguém chora mais. Quem chora mais? Parece que não tem lágrimas. Secaram as lágrimas. Pode estar acontecendo. O mover de Deus. O agir de Deus. É todo mundo. Não derrama uma lágrima. Não tem quebrantamento. Ainda diz. É. Esse pastor não foi bom. Não se saiu. E não sei o que. É você que é duro. Não foi aquilo que eu pensava. Não foi aquilo. Você sabe o que é o lagedo? No Ordeiro Sábio. Sabe o que é o lagedo? Pode cair a chuva que for. Continua sem o lagedo. É com quebrantamento. Com choro. O salmo que o pastor leu aqui. O salmo 51. Está lá. No salmo 50. Deus diz assim. Se eu quisesse carneiro. Eu comia. Se eu quisesse touro. Eu comia. Se eu quisesse árvore do céu. Eu comia. Minhas árvores do céu. Meus animais da terra. Toda alimaria. Toda é meu. Eu não quero isso. Eu não quero mais esse tipo de sacrifício. O sacrifício que me agrada. É um coração quebrantado. Aleluia. E um coração contrito. Esse não desprezará a Deus. Se quebre na presença de Deus. Glória a Jesus. Olha o grito do arrependimento aí. Agora pergunta para teu irmão. Quanto tempo tem? Com sinceridade. Que tu nunca mais chorou. Na presença de Deus. Ah pastor. Porque eu não sou emotivo. Ah pastor. Porque eu sou. Cleomático. Fleurórico. Sei lá. Ah pastor. Porque eu sou sanguíneo. Não tem nada disso. Não. Quando há quebrantamento. Chora. Aleluia. Glória a Jesus. Onde há quebrantamento. O Espírito Santo acha lugar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Se quebrante. Um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Isaías diz que o Senhor habita no alto e sublime trono. Mas ele também habita. Ele mora. Com quebrantado de coração. Com contrito de coração. Aleluia. Tem que haver quebrantamento. Tem que chorar. Se o povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. Buscar a minha face. Converter dos seus maus caminhos. Do céu eu ouvirei. Perdoarei a sua terra. Perdoarei os seus pecados. Sararei a sua terra. Se quebrante na presença do Senhor. Vê o que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Você acha porque Jesus falou em São Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram. Você pensa aqui que está falando de emoção. Pastor, mataram duas crianças ali na creche. Coitado, nós temos que olhar. Não é isso não. Pastor, vi uma velhinha ali pedindo esmola. Não é isso não. Bem-aventurados quebrantado de coração. Deus não aguenta. Aguenta altivez de ninguém. Aleluia. Deus quer. Que a igreja se proste. Se quebrante. Chore. Chore. A última palavra que nós tivemos no dia com Deus. Eu falei assim. Irmãos, olhem para cá. Quero falar uma palavra para vocês que Deus me falou. Se você não pode ganhar o mundo. Se você não pode ganhar a sua cidade. Se você não pode ganhar a sua rua. Chore. Se quebrante. Ganhe pelo menos a sua família. Você já chorou por alguém da sua família? Ah, pastor. Estava pensando outra coisa. Se arrepender de todo o coração. Com jejum. Ação. Ação. Quebrantamento. E a palavra de Deus diz assim. Versículo 3 ainda. Com sinceridade. Rasgai os vossos corações. Não os vossos vestidos. Os irmãos sabem que antigamente. Quando se fazia qualquer coisa vergonhosa. O primeiro ato que tinha era rasgar as roupas. Se envergonhar. Quando Jó perdeu tudo. O que é que ele falou? Rapou a cabeça. Rasgou as suas roupas. Adorou ao Senhor. Em qualquer ocasião que você vai ver na Bíblia. Está lá rasgar os vestidos. Um momento de humilhação. Um momento de vergonha. Mas olha para cá. Passados os tempos. Isso se tornou normal. Qualquer coisa rasgava-se. Mas é com sinceridade. Hoje é para rasgar o coração. Com sinceridade. Aleluia. Salmo 15. Olha a pergunta de Davi. Senhor. Quem subirá o teu santo monte? Quem morará no teu tabernáculo? Aí ele diz. Aquele que é puro de coração. Que não entrega a sua alma vaidade. Aleluia. Aquele que com dano não mude. Glorificado seja o nome do Senhor. E não da falsa testemunha. Não. Esses verão o Senhor. E a bênção do seu Deus. Aleluia. 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 Rasgue o seu coração. Se quebrante. Glória a Jesus. Quem está entendendo? Diga assim. Essa volta. Esse mudar de direção. Esse mudar de comportamento. E de pensamento. E de atitudes. Diga assim. É logo. Glória a Jesus. Eu vou terminar. Eu ia falar do grande dia do Senhor. Mas só quero falar do arrependimento. Agora. Quando acontece isso. Aí eu escolhi. O Espírito Santo me revelou. Quatro palavras no texto. No livro. De Joel. Depois que se arrepende. Com choro. Com quebrantamento. Com jinjum. Com sinceridade. É logo. Aí vê o que é que Deus diz. No capítulo 2. Versículo 12. Põe aí minha filha. Joel. Capítulo 2. Versículo. De número. 12. Joel. Agora. Lê aí. Bem alta. A igreja toda. Por favor. Um. Dois. Três. Toda a igreja. Assim. Agora. Mesmo. Diz o Senhor. Com refeito. Amém. Todo o nosso coração. E isso. Com jejum. Com choro. Com curando. Deixa aí no telão. Diga assim comigo. Ainda assim. Ainda assim. Diga assim. Ainda assim como. Ainda assim como. Diga assim. Ainda. Tendo nuvem de gafanhotos. Ainda. Não tendo mais nenhum tipo de árvore. Ainda. Não tendo nenhum cereal. Não tendo reserva no celeiro. E olha que eu esqueci de falar. Que o sacerdote se entristece. Porque ninguém oferta e ninguém dizima. Ainda com todo esse caos. Ainda com toda a rebelião de vocês contra mim. Vocês se viraram contra mim. Ainda assim. Aí o Senhor diz. Ainda assim. Ainda assim. Diga assim. Agora mesmo. Olha para seu irmão. Diga assim. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei qual é a crise. Eu não sei qual é o problema. Eu não sei qual é a enfermidade. Eu não sei qual é a luta. Eu não sei qual é a diversidade. Eu não sei qual é esse exército poderoso. Que você está tentando vencer. E não consegue. Eu não sei qual é o seu pecado. A sua fraqueza. Deus está dizendo. Ainda assim. Logo mesmo. Diz o Senhor. Venha para mim. Volte para mim. Venha para mim. Converta-me. É como Deus está dizendo. Me dê uma chance. Ainda que o cenário seja tenebroso. Ainda que a crise seja feia. Ainda que a diversidade acampeia. Ainda que alguém diz assim. Para mim não tem mais jeito. O Senhor está dizendo. Ainda assim. Agora mesmo. Não é daqui um ano. Não é daqui dois anos. Não é daqui o final do ano. É agora mesmo. Volte para mim. Em outras palavras. Me dê uma chance. Deixa eu mudar sua história. Deixa eu mudar sua vida. Deixa eu lhe ajudar. Deixa eu lhe abençoar. Deixa eu mudar esse panorama. Deixa eu mudar esse quadro. Ainda assim. Eu lhe recebo. Volte para mim. Eu sou o único Deus que pode mudar tua história. Quem está entendendo. Levante a sua mão. Diga assim. Deus é o único Deus. Que pode mudar a história do Brasil. E das demais nações. Não é governo federal. Nem estadual. Nem municipal. Não. Nem judiciário. Não. Nem senado. Nem congresso. É Deus que pode reverter as situações. Levante a sua mão. Volte para Deus. Olha para quem está a sua lado. Diga assim. Dê uma chance para Deus. Volte para Deus. Dê uma chance. Ainda assim. E não é daqui a uma eternidade não. Deus está dizendo. Agora mesmo. É você vir. Se arrepender. Mudar. E agora mesmo. O processo já continua. E agora mesmo. A mudança já continua. E agora mesmo. A vitória já continua. E agora mesmo. A mudança já continua. E agora mesmo. O Espírito do Senhor. Continua a agir. E o nome de Jesus. Agora mesmo. É glorificado. Diga assim. Sabe qual é o problema? É que a gente não se arrepende. E não se volta para Deus. Quem está entendendo. Diga assim. Agora mesmo. Ah pastor. Por que Deus não muda? Por que Deus não muda a minha história? Pastor. Porque eu não saio desse cativeiro? Pastor. Porque essa prova. Olha para cá. Eu abro-se um parente. Que quem Deus quer provar. Ele prova mesmo. Mas eu te digo. Deus quer provar todo mundo. No mesmo dia. Na mesma hora. No mesmo ano. Não. E por que não muda? Porque não se arrepende. Não se converte. A mim. Diz o Senhor. De todo o coração. Aí ele diz. Se você fizer isso. Agora mesmo. Eu mudo a sua história. Deus mente. Ele é o mesmo. Levante sua mão. Diga assim. Ele é o mesmo. Ontem. Hoje. E eternamente. Olha para seu irmão. Diga assim. Tudo que Deus quer. É mudar sua história. É perdoar os seus pecados. É lhe abençoar. É lhe ver saudável. É lhe ver curado. É lhe ver alegre. É lhe ver abençoado. É tudo o que Deus quer. Se arrependa. Converta. E hoje mesmo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ainda assim. Não importa se alguém diz que não tem mais jeito. Não importa que alguém diga que não tem mais solução. Não importa que alguém diga que é incurável. Não importa que alguém diga que o homem não resolveu. Não importa o que passou. Volte para mim. Deus lhe quer a si mesmo. Deus não abre mão de você. Deus é especialista em virar mesa. Deus é especialista de pegar do pó. Do munduro. Perdoar. Salvar. Curar. E colocar no lugar de destaque. Aleluia. Glória a Jesus. Quem está entendendo? Vamos terminar. Agora minha jovem. Ainda assim. Capítulo 2. Versículo 12. Agora mesmo. Verso 2 e 14. Depois que você fizer isso. Aí o Senhor diz. Quem sabe. O Senhor não deixará uma vez. Foi aí. Capítulo 2. Versículo 14. 1, 2, 3. A igreja lê. 1, 2, 3. Quem sabe. Se não se voltará. Se arrependerá. Deixará. O Senhor não se arrependerá. Pronto. Diga assim. Quem sabe. Se. Não se voltará. E se arrependerá. Deixará. Pois isso. Uma bênção. Você acha que Deus lhe chamou para maldição? Você acha que Deus lhe chamou para derrota? Você acha que Deus lhe chamou para fracassado? Você acha que Deus. Não. Deus é o Deus que abençoa e está abençoado. Deus é o Deus que perdoa e está perdoado. Deus é o que levanta e está levantado. Ele é o Deus que perdoa e está levantado. Aleluia. E Ele quer deixar uma bênção. Levante as suas mãos. Deus quer deixar uma bênção na sua vida pessoal. Na sua vida ministerial. Na sua vida familiar. Na sua vida espiritual. Levanta a sua mão. Eu estou sentindo da parte de Deus. Para quem acredita. Levante a sua mão. Deus está derramando uma bênção. Acabar com a chora. Só os que estão sentindo. Levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 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 Você é a internauta. Glória a Jesus. Você é a internauta. Receba a vitória. Deus é Deus. Só quer que se arrependa. Só quer que se converta. Só quer que mude. Ele diz ainda assim, agora mesmo eu deixarei uma bênção Aleluia Glória a Jesus Vamos a outra palavra e eu termino Capítulo 2, versículo 28 A outra palavra que o Espírito Santo me revelou Vamos lá Um, dois, três, estou bem forte Aleluia Olhe para mim e diga assim Depois de toda essa crise Depois de toda escassez Depois de toda esta fome Diga assim, depois de tudo Que eu me arrependi Me converti ao Senhor Ele ainda tem o melhor Diga assim, depois de tudo Eu, diz o Senhor Vou derramar Do meu Espírito Levante a sua mão e diga assim comigo Só vai vencer Vem forte, vem forte, diga assim Dias tenebrosos, dias de dificuldades terríveis E só vai vencer Os que estiver cheios do Espírito Santo De Deus Aleluia Aleluia A tarde eu estava orando Para dar esta palavra Para Deus me revelar esta palavra Eu orei a noite quase toda A tarde quase toda E eu digo Eu quero uma palavra revelada Quando foi hoje a tarde Deus me mostrou As nuvens de gafanhotos já estão O Brasil já está tomado As nações Esse exército de gafanhotos aqui Pode se aplicar Alguns teólogos aplicam Que é a invasão dos fortes exércitos No tempo do rei Ezequias Outros comparam também Como o grande exército de Deus Que é um exército bem coordenado Bem ajustado Toma cidade Toma vilalejo Sobe nos montes Ninguém Se gladeu nos exército É tudo bem coordenado Tudo bem É aceito Mas também é os gafanhotos infernais Agora eu trago uma palavra de vitória para você Se fala de crise Dias difíceis Dias tenebrosos Dias de muitas dificuldades Olha para cá Nunca vi Deus se revelar em abundância Nunca vi Deus se revelar quando está tudo mil maravilhas Se fala de tudo aí Se fala de tudo aí Apostasia Esfriamento do amor Fala de tudo aí Abandono da fé Abandono da família Abandono da igreja Fala de tudo quanto é crise intelectual, ideológica Filosófica, filosófica, científica, falam de tudo Mas em todo o meio Os jovens vão profetizar Os velhos terão sonho E há de ser Que o meu servo E a minha serva Profetizarão E a voz de Deus E o grito de Deus Nesta noite é Se levantem Arrependa-se Teu grito Se coloque sobre os pés Quente as mãos para os céus Diga assim comigo A trombeta Olha mais forte E a trombeta Não toca Para o de fora A trombeta toca para os de dentro Tocai a trombeta em sião Deus não está falando para ímpio Deus não está falando para quem não conhece Deus não está falando para quem não adora Deus não está falando para o seu povo Ouça a trombeta de Deus O que vai te fazer, faça Se tiver perdão, peça Se tiver procurar o pastor, procure Se tiver que se ajeitar, se ajeite Não é tempo mais É tempo de estarmos Cheios do Espírito Santo de Deus Glorificado seja O nome daquele que vive E que reina para sempre Levante as suas mãos Se você está recebendo esta palavra Se você está distanciado Volte logo hoje E você que não aceitou Jesus Aceite hoje E você que está online Que precisa de Jesus Volte agora Agora sabe qual é o mais lindo Do livro de Joel É que esse Deus Não termina com ameaça Não termina com maldição Volte sua mão Depois desta palavra Não se conforme O Espírito Santo está falando No meu coração Até quando você vai viver assim Volte para Deus Dê uma chance Saia dessas redes infernais Você pensa que estão matando as crianças Você só em creche Em colégio Não Esse celular está matando muita gente Abandone essas coisas Se volte para Deus Queira Deus Ame Deus Tenha fome de Deus Porque nesses dias caóticos Nesse dia que a gente não sabe Como é que vai ser amanhã A gente não sabe Como é que vai ser Os nossos netos Como é que vai ser a geração Mas olhe para cá Faça a diferença Faça a diferença Na sua geração Queira Deus Se encha de Deus O Espírito Santo está aqui Só procurando uma chance Para lhe ajudar a mudar tudo E o nome de Jesus ser glorificado E a outra palavra Que Deus colocou em meu coração Que me revelou nesse texto Levante sua mão de Deus Senhor Pó para o teu povo Deixa ele fazer algo Ele vai lhe ajudar A trombeta é pra nós O grito é pra nós Vem chorar nos pés de Jesus De madrugada Vem orar Não se conforme com esse mundo Não Não se revolta com o seu pastor Não Aceite o que ele está lhe ensinando Pela palavra Seja diferente Deus nos chamou para ser diferente Deus nos chamou para ser diferente Se você precisar mudar de atitude Mude 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 Dê uma chance para Deus Aleluia Deus nos chamou para ser diferente Deus nos chamou para você fazer a diferença Se arrependa Levante as mãos Deus quer que você tenha sonhos Deus quer que você tenha visões Deus quer que você fale em outras línguas Deus quer que você continue profetizando Aleluia Você é O instrumento de Deus para mudar esse mundo Para mudar sua família Para mudar sua história Se arrependa Talvez você vai dizer assim Pastor, esse pastor está caduco Tante quadro Está fora de moda Mas não assista essas novelas escandalosas não Não assista esses programas escandalosos não Não ouça essas músicas Esses endemoniados não Irmão, não estou ligando se ninguém me convida mais não Estou preocupado não Antes eu pregava para ver o corpo pular, saltar, tudo Mas hoje não Eu prego para você viver o dia a dia De como vencer Aleluia Até quando você vai ficar assim? Afastado, distanciado Frio Longe Longe Isolado Deus está chamando Congregue 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 Se você acredita nesta palavra E se você fizer Um pacto com Deus Hoje Se Deus não mudar tua história A partir de hoje Tudo o que eu falo É muito Gostaria de perguntar nesta noite Enquanto a igreja ora Tem alguém Que está afastado E quer reconciliar hoje? E tem alguém Porventura aqui Ou Internautas Que aceitar este Jesus Se arrepender Voltar para Deus Tem alguém Dê uma chance Para Deus mudar toda a sua história Deus vai perdoar tudo Vai restaurar tudo Vai restituir tudo Aquilo que os devoradores Levaram Só depende de você Só depende de você Você quer vir? Não tem ninguém? Se você estiver me ouvindo aí Em qualquer parte do mundo Jesus não te deixa Jesus não te abandona Jesus muda tua história Do jeito que você está Só se arrepende e volta Eu quero ministrar uma bênção Para a igreja Jesus vai curar Jesus vai curar Jesus vai curar Jesus vai curar Agora eu faço um apelo Para a igreja Embora o vosso pastor Não está aqui Mas se ele estivesse Eu creio que ele me daria A liberdade De fazer isso Que eu faço Pelo Espírito Santo Você quer vir até aqui Na frente Lembrar E voltar As primeiras obras O primeiro amor Você tem coragem? Você tem coragem? E aquela aliança Que você fez E quebra todas as vezes Volte primeiro amor E você que está Passando o crime No processo Aguenta um pouquinho Deus vai dar vitória Você não sabe Como está meu coração Para pregar essa palavra Hoje Se quer brilhando o Senhor Se humilhe Que o Senhor Nos põe Que o seu povo Agora sabe Tudo isso Que eu falei Por que que devemos Fazer tudo isso A Bíblia diz Porque Deus É um Deus De misericórdia Deus é um Deus De misericórdia As suas misericórdia É a causa De estarmos vivos De estarmos aqui Porque Ele é novo Levante sua mão Feche seus olhos Faça sua aliança Com Deus aí mesmo Quem sabe muito bem Onde temos que melhorar Somos nós E o Senhor Está dando Essa oportunidade Senhor Jesus Isaia Tua noiva Tua igreja Nós estamos vivendo Um dia tão difícil Jesus Tão complicado Que só percebe Quem está perto Do Senhor Quem está ligado No Senhor Mas perdoa Nossos pecados Nos ajuda Senhor Fazer uma mudança De pensamentos Tem uma mudança Espiritual Uma mudança De caráter Uma mudança Senhor Em nossos Costumes Que não te agradam Senhor Jesus É a tua igreja É o teu povo E tudo que o Senhor Quer Que se voltemos Ao Senhor Porque o Senhor É cheio De misericórdia E de amor E o Senhor Ainda tem A promessa De uma vida De abundância Ainda aqui na terra E no céu Para sempre Contigo Mas o Senhor Tem uma promessa Que nesses dias Difíceis Tenebrosos De trevas O Senhor Não nos deixa Só Porque o teu Espírito Está conosco Agora Santo Espírito Toque o coração Do meu irmão Toque o coração Da minha irmã Abençoe De vitória É o Senhor Que convence Do pecado Da justiça Do juízo É o Senhor Que nos dá força Oh Jesus Perdoa o teu povo Sara o teu povo Fortalece o teu povo Dá vitória O teu povo Enche o teu povo Do teu Espírito Santo Receba agora Uma poção Do Espírito De Deus Seja curado Renovado Receba a vitória Aleluia Profetize Pelo Espírito De Deus Tenha sonhos Pelo Espírito De Deus Tenha visões Pelo Espírito De Deus Profetize Pelo Espírito Santo De Deus E ter um abraço No Espírito Santo De Deus E se curve Diante desse Senhor Que te ama Agora O Nos vemos more A M輕 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti